Bom, se eu acredito que é possível o Donald Trump retornar à presidência dos Estados Unidos, acredito sim, não é fácil, é realmente uma luta pesada, nós vimos como é que o sistema funciona, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, e que ele está interligado, quase que todas as nações. Nós tivemos vários exemplos recentes, se você lembra aí, está ligado, não só na política, passando por vários setores, de como os governos globais agem como se fosse um só, um mesmo pensamento, não é isso? Bom, nós tivemos sim, muitos exemplos sobre isso, e muitas eleições parecidas em várias nações. Eu sempre falava que o Brasil tinha um privilégio, e lembra aí, quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe, e quem acompanha quando eu cobria as eleições americanas, eu falava, o Brasil tem um privilégio. Qual é esse, Renato? O Brasil olha para o futuro, o Brasil tem uma máquina do tempo, o Brasil consegue olhar para os Estados Unidos e saber exatamente o que vai acontecer no Brasil. É ou não é, gente? Tudo que aconteceu por lá e vem acontecendo, se repete no Brasil, de um modo cover forreta, até mesmo a questão do 8 de janeiro e tantos outros fatores. Aconteceu igualzinho, não dá para negar. Bom, agora, existem algumas questões que eu sempre trato com vocês, que eu não consigo deixar de lado. Essa é a minha pegada, esse é o meu canal, a minha visão. Eu sempre olho para a Bíblia, a geopolítica, os humanos, está tudo interligado. A Bíblia já nos disse o roteiro da Terra. Nós conseguimos interpretar algumas questões olhando para a Bíblia, que é o guia que Deus nos deixou. Donald Trump pode ter uma missão muito forte pela frente e é a minha opinião que eu quero trazer aqui para vocês. Só antes eu peço que você veja esse recado aqui rapidinho. Nos últimos meses eu tive a oportunidade de viajar vários países desse mundo, inclusive hoje estou na África do Sul. Já estive em Israel por duas vezes, Turquia, Egito e Moçambique. Mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal, até porque ele está desmonetizado, devido aos assuntos que eu trago para todos vocês buscando sempre a verdade. No entanto, isso não me incomoda mais, porque hoje eu entendo como que a internet funciona. Então eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso. Você quer saber como é que eu faço isso? Então fica até o final desse vídeo. Agora que você viu, vai ficar até o final do vídeo. Já se inscreve e ative as notificações. Gente, depois que você ouvir minha opinião, deixa também a sua visão e o seu comentário aqui, tá? Bom, eu vou colocar aqui na tela essa matéria para poder trazer para vocês aqui o meu pensamento. Bom, por Andréa Sadi. Após vitória de Milley na Argentina, um candidato de direita, preocupação do governo Lula passa a ser Trump em 2024. Bom, a Argentina é um grande aliado aí para o Brasil e que agora vai perder com a saída do governo esquerdista que estava lá e a chegada de um direitista, o Milley, que já disse que não vai negociar com pessoas, com governos de esquerda. Já falou que não vai negociar com Lula, ele falou nominalmente, né? Bom, a preocupação agora com Trump. Se o Trump voltar, o Brasil pode ter certeza. Hoje o Brasil já está mais ligado à China e Rússia e Irã, esse eixo, e vai se voltar ainda mais, tá certo? E o Brasil vai correr sérios riscos de sofrer algumas questões quanto aos Estados Unidos, como até mesmo sanções, que o Joe Biden não colocou, por exemplo, quando os navios iranianos atracaram no Brasil, né? Se fosse levar o pé da letra, ali já era para o Brasil ter sofrido várias sanções, tá? Bom, agora, gente, eu quero falar de algumas coisas interligadas que eu entendo com a Bíblia. Bom, até no canal Geocristão, depois vai lá, dá uma olhada, tem vídeo lá sobre esses temas, eu falei lá sobre isso. Muitas vezes, quando algumas coisas acontecem, a gente não entende o porquê estão acontecendo. Passou, ainda ficamos. Por que que aconteceu? Mas, um pouco mais de tempo que passa, nós entendemos verdadeiramente a muitos dos motivos, né? Bom, quando Donald Trump saiu, eu me perguntei muito por que que isso aconteceu, né? Como que isso pode acontecer, né? Eu sempre, e vou continuar acreditando, Deus levanta pessoas, líderes, seja políticos, principalmente espirituais, né? E etc., em vários setores, para que sua palavra se cumpra, tá certo? Para que sua palavra se cumpra. Ele levanta, sim, pessoas. Quando Donald Trump chegou, a sua eleição, por tudo que se deu, contra quem que foi, né? Tudo aquilo, eu sempre falei, foi um homem levantado por Deus para fazer determinadas coisas. E ele fez o que era para ser feito, tá certo? Como, por exemplo, reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Dar toda aquela força para Israel. Fazer os acordos de Abraão, gente. Tá certo? Se não fosse ele, essas coisas não teriam saído. Mas isso não significa, né? Que muitos vão falar, ah, mas então pode ser um anticristo. Não, gente. É que existem determinadas coisas que só um tipo X de pessoa que vai conseguir fazer. Para que outros venham e deem continuidade. E etc. Nós temos que ficar de olho em todas essas pessoas e também em quem está ao seu derredor. Então, os acordos foram feitos. Bom, aí Donald Trump saiu, fora tantas outras coisas que ele fez. Eu vou usar isso aqui como um exemplo. Aí, ele acabou, né? Sendo, ganhou muita popularidade em Israel. Ganhou até aquelas moedas comemorativas, né? Amigo de Israel, amigo de Jerusalém. Foi chamado de Segundo Ciro, né? Rei Ciro. Tantas coisas que aconteceram. Bom, aí ele sai de cena. Vem Joe Biden com toda aquela controvérsia. O mundo inteiro vendo o que aconteceu e ele assume a presidência e está aí. Bom, sem o Joe Biden, hoje eu olho para trás e, por exemplo, eu vejo o quê? Essa guerra que está ocorrendo hoje, ela não aconteceria. Tem muita coisa boa, lógico. As vidas não seriam perdidas. Ninguém quer guerra. Mas nós temos que entender o seguinte, gente. Existem processos no mundo que ainda vão acontecer que, infelizmente, muitas vidas serão perdidas. E a Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, quando fala do ranger lá, fala dos mares, né? Quando a Bíblia fala. No próprio livro do Apocalipse, tantas passagens que nos remetem até mesmo a terça parte da humanidade que vai perder a vida. Não fala isso? São várias passagens que nos remetem a, infelizmente, vidas que serão perdidas nos últimos dias. Em grande quantidade. Então, é um processo divino. É um processo de Deus. Tá certo? Então, nós vemos que, por exemplo, essa guerra não aconteceria. Sem ela acontecer, hoje nós conseguimos ver que alguns processos proféticos não ocorrerão. Não ocorreriam. Nós vamos chegar lá. Pegue meu pensamento aí. Bom, e aí o que que acontece? O Joe Biden tornou o mundo mais inseguro. Ao contrário do que o Hugo Chakra falou, né? Agora o mundo respira, está mais seguro. Trump não fez uma guerra. Joe Biden, olha aí. Ucrânia e o que está acontecendo em Israel e Gaza. Só para começar aqui o papo, né? Bom, então acontece esse conflito. Mas um pouco antes, o que que ocorre, gente? O acordo de Abraão, eu fiz uns vídeos até anteriormente e eu falava para vocês o que? Falava, olha, nós estamos numa janela de seis meses. Para esse acordo de Abraão, nós vermos efetivamente a Arábia Saudita entrar nele. Ela vai assinar esse acordo. Só que ela precisa que o Congresso americano, Joe Biden, vai precisar de aceitar algumas condições. Porque algumas condições que a Arábia Saudita colocou, o presidente dos Estados Unidos não tem autoridade total para assinar. Tem que passar pela aprovação do Congresso americano. E para isso, se fosse o Trump, também nesse quesito não ia acontecer. Porque a esquerda ia barrar. Porque precisa lá de uma maioria significativa. Não lembro quanto. Mas vai precisar dos dois partidos. Certo? Hoje, com o Biden, já ficou a coisa mais fácil. Por quê? Porque os republicanos, eles não vão ligar para o Biden. Eles vão ligar para o que Israel quer. E o Netanyahu e Israel querem esse acordo com a Arábia Saudita. Finalizar logo esse acordo, normalizar toda a região. E isso vai sair? O Estado palestino já falava isso. Antes da guerra. Só que aí aconteceu a guerra. E hoje eu entendo que essa guerra, que infelizmente ocorreu, ela vai dar mais força ainda para que esse acordo saia. Por quê? Porque já começou no mundo, preste atenção, um grito de precisamos de um acordo definitivo. Bill Clinton falou recentemente. Olha, eu já até fiz proposta para o Estado palestino que Gaza ia fazer parte desse Estado. A Cisjordânia ia fazer parte desse Estado. Mas eles recusaram. Os palestinos recusaram. Então, eles já estão falando. Ó, agora vai ter que sair. O Papa Francisco já pediu esse acordo. Joe Biden já deu uma brechinha de no futuro pode acontecer. O Macron já pediu abertamente que a Palestina precisa ter o seu Estado. Agora ou nunca, né? Vai ter que acontecer. Então, ou seja, esse acordo vai ter que sair. Então, essa guerra, pessoal, já está ali no seu ápice. Foi o que eu falei para vocês. Tudo indica que o Irã não vai entrar agora. Eles já falaram que não vão entrar. Acredito que não vão. O Hezbollah também já baixou a bola. Porque eles viram que não dá para encarar Israel agora. Não vão cometer essa loucura agora. Porque os Estados Unidos estão no backup. Os Estados Unidos vão agir se eles fizerem. É mais forte. Então, o que eles estão fazendo? Estão só ali, né? Tal, né? E aí, agora, o mundo vai começar a pedir. Precisamos do acordo. Precisamos do acordo. Precisamos do acordo. Então, vai chegar o momento em que vão sentar na mesa e a Arábia Saudita vai assinar. Israel vai assinar. Estados Unidos vai assinar. E a autoridade palestina não vai ter para onde correr. Vai descer goela abaixo. Ela vai ter que assinar e aceitar os termos que ali estarão com a demarcação de terra que eles vão colocar. E isto, gestão Joe Biden. Por quê? Porque vai ser interessante. Ele vai querer usar isso na eleição. Vocês lembram que eu falei para vocês? Olha, vai ter eleição americana. Vão tocar fogo no mundo ainda. Tem vídeo meu desse ano, de poucos meses atrás, antes dessa guerra. Vocês lembram ou não lembram? Ele vai lá, vai usar isso como um grande trunfo. Só que eu acredito que ele vai perder essa eleição. Porque Trump, ele vem logo depois. Pelo menos é o que eu estou acreditando nesse compasso. Minha opinião, tá gente? E acredito que a missão de Trump, sabe qual será? Agora vai te arrepiar. Ele vai garantir o terceiro templo. Não é ele que vai construir. Não é ele que é o anticristo. Não estou falando disso. Mas é ele que vai matar no peito e falar. Os Estados Unidos vai garantir que vocês possam construir o terceiro templo. Renato, por que você está falando isso? Por exemplo, você pega aqui, ó. Essa matéria. Essa matéria de 27 de janeiro de 2023. Assista. Biden está impedindo o terceiro templo? Eles até falam aqui, ó. O chefe do Cooper School Project explica que, ao dar artefatos antigos encontrados em Israel aos palestinos, o governo Biden está colocando em risco outros artefatos relacionados ao templo que serão essenciais para a construção do terceiro templo em Israel. E, Renato, já que você está opinando, gostaria de saber a sua opinião. Quando você acha que isso pode acontecer? Gente, eu não gosto de marcar data. Eu não sou profeta. Eu soube de nada. É o que eu sempre falo para vocês. Pelo passado, pelo presente, nós conseguimos tentar entender movimentos que vão ocorrer no futuro próximo. Eu acredito que pode ocorrer em 2025. 2025, se seguir essa minha ideia. Gente, eu estou te colocando aqui opinião, tá? Do que eu acredito que, se o Trump voltar, essa será a missão dele. Pode ser que o Biden não consiga assinar o acordo final. E que só quando o Trump chegar que vai assinar o acordo final e ele vai garantir, ó. Pode ir que os Estados Unidos vai garantir que vocês construam o terceiro templo. Renato, mas o que vai acontecer com a mesquita lá que está lá? Com a lá que quiser, etc. Não sei. Não sei. Não tem essas respostas, né? Eu tenho algumas ideias e imaginações. Mas, opinião, talvez seja essa agora a missão. Onde Trump retorna. Onde muitos estão assustados agora com ele. Por quê? Ele está liderando nos Estados Unidos as eleições. Já está liderando, gente. Os seis Estados que definem a eleição americana vencedor, cinco ele está ganhando. E o sexto ele está para virar nas pesquisas daqueles mesmos que fazem pesquisas e colocavam ele perdendo todas. Estão entendendo? Então, o mundo já está numa reviravolta, está num grande chacoalhão, né? O mundo polarizado, essas brigas, etc. Então, ora um ganha, ora outro. E o que nós veremos, talvez, seja isso. Hoje eu faço esse vídeo dando essa opinião. Vamos ver com o andar das coisas. Que eu poderei mudar algumas questões, algumas opiniões, alguma visão. E eu vou trazendo aqui para vocês. Mas eu gostaria de saber o que você acha desse meu pensamento, dessa minha ideia, tá? Hoje, ainda em 2023, e vai começar o ano eleitoral 2024 americano. Já começou, na verdade, mas vamos começar a contar a partir de janeiro de 2024. Está chegando. Nós veremos muita coisa acontecer. Eu vou cobrir as eleições americanas para vocês. Nós vamos falar sobre isso bastante, tá? Então, fica aí no canal, se inscreve, se não é inscrito, ativa as notificações. Mas eu acredito que isso tudo vai acontecer nessa década. Terceiro templo, vamos ver aí anticristo. Vamos ver muita coisa ocorrer. Então, o que eu sei em verdade, né? Que não é o que eu posso dizer para vocês. Não é apenas achismo que é coisa. As portas estão próximas de se fecharem. O tempo é curto. Nosso Senhor vem aí. Então, nós temos que estar cada vez mais firmes na rocha, fortes, porque o tempo é curto. Tá certo, gente? Então, deixa a sua opinião. Comenta, concorda, discorda. Olha, eu concordo em partes. Acrescenta seu pensamento. E, às vezes, tem coisa que passou batido e a gente vai ligando os pontos aí. E vamos entendendo tudo esse contexto também bíblico. Porque as coisas que estão acontecendo, a Bíblia já nos contou. Bom, veja agora aí o recado que eu disse para vocês lá no início desse vídeo, que é muito importante. E para você que ficou até o final do vídeo e quer saber como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto tenho tempo para viajar pelo mundo? Realizando meu sonho e sem depender do YouTube e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem? Então, saiba que eu não sou o único. Muitas pessoas estão lucrando muito com a internet hoje. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet. Há algum tempo atrás, eu nem imaginava que isso era possível. Mas hoje, eu sou grato. Agora é só dedicar duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não tem nada a ver com apostas, com jogos ilícitos. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e também milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. Tudo que é preciso é de determinação e uma pessoa experiente para orientá-lo. Clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Thiago Gomes. E ele te guiará mostrando o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com o seu celular. E se quiser viajar pelo mundo sem preocupações, assim como eu. Agora que você viu a oportunidade, tá gente? Não deixa passar. Um forte abraço. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.